Ok, nós estamos aqui em direto hoje a partir do Jardim da Liberdade. Escolhemos o Jardim da Liberdade porquê? Porque o que nós vamos falar hoje é sobre liberdade. Como todos vocês sabem, nós há pouco tempo fizemos o enterro do nosso mano Azagaya, que vocês todos sabem que há uma mensagem que foi muito transmitida em vários fóruns, é que o mano Azagaya tinha partilhado uma mensagem profética, não é? Em que ele explica aqui tanta coisa, vocês já conhecem essa mensagem, e depois ele no fim diz, façam simplesmente aquilo que combinamos. Então o que é que nós combinamos com Azagaya? Uma das coisas que nós combinamos com Azagaya é justamente continuarmos com a luta. Então, uma das coisas que eu venho aqui falar hoje é dizer que tenho visto e vi nas redes sociais este anúncio que amanhã, amanhã é dia 18, não é isso? Amanhã é dia 18 de março, há uma marcha em celebração, digamos, à vida e obra de Azagaya. Então, a previsão desta marcha é iniciar às 9 horas, espero não me estar enganado, portanto, dia 18, todas as províncias, todas as províncias do país, iniciamos às 9, vai ser das 9 às 12 horas. Então, este cartaz é para todo o país, mas temos vários cartazes também, que estive recolhendo nas redes sociais, por exemplo, este cartaz, este cartaz é especificamente para a cidade de Maputo, não é? E na cidade de Maputo, o ponto de partida é a estátua de Eduardo Mondián, não é? Agora, temos vários outros anúncios, em várias províncias, temos, por exemplo, este aqui, este anúncio é da marcha alusiva à celebração da vida de Azagaya na cidade de Pemba, e onde é que eles começam? Avenida 25 de Setembro, com destino à Praça dos Heróis, temos também aqui a marcha em homenagem à Azagaya, a ser feita na cidade de Lixinga, o ponto de encontro é o prédio Machatine, Rua do Mercado Central, Praça Dometical, com destino à Praça da Liberdade, das Novas 12. Temos também uma marcha na cidade de Nhemban, alusiva à celebração da vida de Azagaya, e eles vão começar em Nhemban, na paragem Fonto Azul, com destino à paragem da Marinha. Temos também, na cidade da Beira, a concentração às sete horas, mas iniciamos às nove horas, portanto, no semáforo da Munhava, com destino à Praça 13 de Fevereiro, portanto, isso na cidade da Beira. Temos também, em Cabo Delgado, em Monte Poês, concentração no campo da Plexos, às oito horas, a rota é Campo da Plexos, até a Boa Viagem, o Jando, a estrada principal da Boa Viagem, então o bar da Tatiana. Temos também a marcha marcada para a cidade de Xaxai, portanto, em Xaxai, vai ser na Praça da Moeda, cruzamento da Praia, destino Praça do Conselho Municipal, das nove às doze. Portanto, tudo isso faz parte daquilo que os jovens querem dar como resposta, o Casagai deixou como uma mensagem profética, que é, façam simplesmente aquilo que combinamos. Então, vamos todos, eu quero usar este momento para convidar todos os jovens de todas as províncias, todos os distritos, todos os postos administrativos, para que amanhã, amanhã, dia dezoito, a partir das nove horas, todos nós estejamos na rua, fazendo uma marcha alusiva à celebração da vida do Azagaia. Se houver algum impedimento, que até agora não sei, eu recebi informação de que os jovens pediram autorização em vários pontos, falaram com as autoridades municipais e falaram com a polícia, até este momento não tem informação de algum pedido que foi recusado. Então, significa que amanhã, em todos estes pontos, nós nos concentramos a partir das nove horas até as doze horas, portanto, são três horas de marcha, e onde, por alguma razão, não for possível fazer a marcha, houver algum impedimento, é vocês jovens, são cinco jovens, são dez jovens, é só se juntarem com a mão no ar e dizer povo no poder, povo no poder, das nove até as doze horas, se é na tua rua, se é no teu quarteirão, se é na tua escola, se é na tua empresa, onde você estiver, amanhã, às nove horas, você para tudo e começa das... Também vou ver se a Mata consegue me acompanhar. Mata, vamos lá dizer povo no poder! Então, é isto que você tem que fazer amanhã, a partir das nove horas. Estás na tua casa, com os teus três irmãos, começa naquela hora, povo no poder, povo no poder, Asa, os outros gritam Gaia, uns dizem Asa, outros dizem Gaia. Então, às nove horas, até as doze horas, amanhã, é o momento da revolução dos jovens. Vamos fazer isso. Agora, diga uma coisa, tudo pacificamente. Não vamos destruir nem lojas, nem casas, nenhuma infraestrutura, nem pública, nem privada, e nem vamos entrar em confronto com a polícia, portanto, nada de agressão com a polícia, se alguma razão, formos barrados, onde formos barrados, paramos ali e a gente continua a gritar povo no poder, povo no poder. Das nove horas até as doze horas, a gritarmos povo no poder, outros a gritarmos Asa, outros a gritarmos Gaia, das nove até as doze. Em todo o país, estou a convidar todo o país, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, amanhã, nove horas, juventude, parar tudo, e começar a gritar povo no poder. E hoje, como temos as redes sociais, você pega no seu telemóvel, filma com os seus amigos, manda para as redes sociais, tira fotos, todo mundo a gritar povo no poder, povo no poder, uns gritam Asa, outros gritam Gaia, você filma isso, tira fotografias, partilha nas redes sociais, amanhã, juventude, é o nosso dia. Temos que inundar as redes sociais, tem que ser milhares, centenas de milhares de mensagens, de vídeos, de fotografias, todo mundo a gritar povo no poder. Volto a repetir, tudo pacificamente, ok? Tudo pacificamente, sem violência, sem destruição dos bens, sem confrontos com as autoridades, respeito pelas autoridades, mas essa é uma parte que é a nossa liberdade. Isso não se pode tirar a ninguém. Você está na tua rua, você está no teu quarteirão, onde você estiver, você está no salão de cabeleireiro, ali a ser tratado o seu cabelo, lá vai gritando povo no poder, povo no poder, enquanto o seu cabelo está sendo tratado. Então, amanhã, toda a juventude moçambicana, entre as nove horas, até as dez horas, todo moçambique deve gritar povo no poder. Portanto, é isso que eu queria hoje fazer, este convite especial a você jovem, a você que gosta da liberdade, você que gosta do Azagaya, você que está disposto para que o Moçambique tenha uma nova era de liberdade. Vocês sabem que o Azagaya não é uma pessoa que apenas esteve no território moçambicano, é a influência dele, não é só em Moçambique. Em Angola, fizeram várias vigílias de Angola, o Azagaya é um homem da CPLP, dos Palop, um tal... Então, amanhã é o dia certíssimo para nós confirmarmos povo no poder. Onde você estiver, na machamba, com a sua enxada, grita povo no poder, povo no poder, enquanto as pessoas se filmam, você está a trabalhar, está no chapa, você é cobrador, enquanto você cobra, cobra dizer povo no poder, povo no poder, você está a vender giro, está a vender crédito na rua, enquanto você entrega o crédito, diga povo no poder, povo no poder, das nove até as doze, todo o Moçambique, a frase que o Moçambique deve gritar bem alto amanhã, é povo no poder. Eu é de estar em um desses pontos. Não sei se ele xinga, não sei se é empemba, muito pois, eu é de estar em um dos pontos, também é gritar povo no poder. Portanto, até amanhã, e amanhã, vai ser o verdadeiro dia da liberdade, da juventude moçambicana. Então, era tudo o que eu tinha hoje, para dizer, conto contigo amanhã, onde você estiver, no distrito, na localidade, na aldeia, na empresa, na escola, em casa, no quarteirão, a passear, na praia, no monte, no lago, na lagoa, no rio, no mar, não interessa, onde você estiver, levanta a mão, e diga, povo no poder, povo no poder, enquanto alguns gritam, asa, outros vão gritar, gaia. Então, vamos fazer isso. Conto contigo amanhã, um forte abraço, e até sempre.